De vez em quando aparece notícias de banimento de aplicativos lá da Play Store E acredite, todo dia tem alguém criando um novo vírus disfarçado Pra tentar implantar aí no seu celular Vírus esse que pode te espionar, roubar as suas senhas ou fazer sei lá mais o que E gente, cuidado porque isso tá acontecendo muito Pensando nisso, hoje eu vou te mostrar um aplicativo muito bem avaliado Capaz de te proteger desse tipo de ameaça Bora lá? Se você não me conhece, eu me chamo Slan Souza e sejam bem-vindos a mais um vídeo Pessoal, vocês sabiam que 99% das ameaças de vírus tem como alvo principal usuários do Android? Pois é pessoal, não sei se vocês estão sabendo, mas estão hackeando também bastante canais no YouTube E isso é uma coisa bastante preocupante E além de ter hackers querendo atacar computadores Tem gente também querendo atacar o seu celular pra roubar a senha do app do seu banco E até a senha das suas redes sociais, por exemplo E eu acredito que é sempre bom a gente tentar se proteger ao máximo Por isso hoje eu vou te mostrar esse aplicativo que está disponível na Play Store E que é capaz não só de escanear os seus apps e arquivos Mas também de te avisar quando surgir uma nova ameaça Antes de começar a te mostrar as configurações e as funções do app Eu quero pedir pra você compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder Pra que a gente consiga ajudar o máximo de pessoas possíveis E também já deixa o seu like pra fortalecer a nossa amizade, beleza? Quando você abrir o app pela primeira vez Vai aparecer essa tela com o contrato de licença E então você clica aqui em aceitar Em seguida vai aparecer essa tela te pedindo algumas permissões E é só você conceder Se você arrastar o dedo aqui pra cima vai aparecer uma mensagem dizendo Que o seu banco de dados de vírus está sendo atualizado E depois de algum tempo vai aparecer outra mensagem dizendo que o seu dispositivo está protegido Pessoal, é importante que de vez em quando você faça essa atualização do banco de dados de vírus Porque fazendo isso seu celular vai estar sempre protegido das novas ameaças E já já eu te mostro como fazer essa atualização Depois que você baixar o app eu recomendo que pelo menos uma vez por semana Você faça a verificação completa no seu celular Olha só pessoal, se você clicar aqui nessa opção verificar Vai aparecer uma tela com três opções Se você clicar aqui em verificação rápida O aplicativo vai começar um escaneio rápido à procura de vírus no seu celular Após a verificação o resultado vai aparecer aqui E no meu caso foram encontrados zero ameaças pessoal Mas o que eu recomendo mesmo é que você faça a verificação completa Ao clicar o aplicativo vai fazer uma verificação completa À procura de vírus nos seus apps e arquivos do seu celular No final vai aparecer aqui se foi encontrado alguma ameaça ou não Uma coisa super importante que inclusive eu já falei anteriormente É que você mantenha sempre o banco de dados de vírus atualizado Já já eu te mostro como fazer essa atualização Porque isso é super importante para que o aplicativo sempre detecte novas ameaças Agora voltando aqui para a tela inicial Se você clicar em estatísticas Vai aparecer aqui o número de arquivos que já foram verificados Mais embaixo vai aparecer o número de ameaças detectadas E o número de ameaças neutralizadas Um pouco mais embaixo vai aparecer também as ações que você executou recentemente Tudo vai aparecer aqui pessoal Bom pessoal agora vocês devem estar se perguntando O que acontece quando o aplicativo encontrar um arquivo malicioso Olha só vou te mostrar Se você clicar aqui na opção quarentena Vai aparecer essa tela E aqui vai aparecer todos os arquivos maliciosos encontrados Todos os arquivos que tiverem vírus ficarão aqui em quarentena pessoal E eu acredito que aqui também vai aparecer um botão Para você excluir esses arquivos definitivamente No meu caso não apareceu nada porque não foi detectado nenhuma ameaça Agora como eu falei no começo É muito importante que você mantenha o banco de dados de vírus sempre atualizado Porque fazendo isso pessoal o aplicativo vai ser ainda mais eficaz Na hora de encontrar algum vírus no seu celular E para fazer essa atualização é muito simples Olha só se você clicar aqui nos três pontinhos vai aparecer algumas opções E então você clica aqui em banco de dados de vírus Quando você clicar vai aparecer aqui quando ocorreu a última atualização E então para fazer a atualização agora é só você clicar aqui no botão atualizar Feito isso vai começar a atualização e é só você esperar um pouquinho Pronto pessoal apareceu aqui a atualização concluída e é somente isso Muitas pessoas dizem que aplicativos como esse que eu te mostrei não funcionam Mas gente eu acho que essas pessoas estão enganadas Porque se você der uma olhada nos comentários desse aplicativo na Play Store Você vai ver que só tem comentário positivo falando que o aplicativo funciona sim e muito bem Bom pessoal então é isso essa foi a dica E eu espero que isso ajude a deixar o seu celular um pouco mais protegido Se você quiser baixar o app o link está aí na descrição E se você é novo aqui no canal já se inscreve e ative todas as notificações Para você não perder os próximos vídeos Então é isso pessoal tchau e até o próximo vídeo Tchau Tchau